Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, chegou o dia. Hoje começou a BlizzCon 2019, há poucas horas atrás a gente teve a cerimônia de abertura do evento, essa mega produção que a Blizzard faz todos os anos para anunciar conteúdos novos para os seus games que já foram lançados ou até mesmo jogos novos. E assim, todo mundo sabe que esse ano a BlizzCon tem um ingrediente especial, que é o que? A polêmica que está em volta aí da empresa, porque eles fizeram a incrível cagada de banir aquele jogador profissional de Hearthstone e gerou uma revolta gigantesca de vários países, gerou a revolta dos gamers, simplesmente porque o jogador estava defendendo o seu país, defendendo Hong Kong em uma transmissão. E o que que aconteceu? A Blizzard foi lá e baniu. Mas essa história a gente já contou em diversos vídeos, eu recomendo se você quiser saber mais ver esses vídeos, porque nesse aqui a gente vai focar no resumo da BlizzCon. O que que eles anunciaram e o que que temos de novo para os jogos da Blizzard, tá? Então antes de começar o resumo da BlizzCon, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque a gente posta dois vídeos aqui no canal por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva para não perder nenhum vídeo, beleza? Bom galera, a cerimônia de abertura da BlizzCon começou com o William Brack, que é o presidente da Blizzard, subindo ao palco e fazendo uma declaração um tanto quanto nobre, mas eu digo nobre entre aspas, tá? Porque olha só, ele chegou lá em cima e ele pediu desculpas pelo banimento de BlitzChang por protestos pro Hong Kong. Então como eu falei pra vocês, a Blizzard tá nessa polêmica, eles baniram o jogador, eles tiraram o prêmio dele e depois voltaram atrás e deram o prêmio em dinheiro, mas a cagada já tinha sido feita e ele subiu no início da cerimônia pra pedir desculpas e ele falou o seguinte, E por que eu disse entre aspas? Porque isso aqui pra mim é uma desculpa vazia, é uma desculpa que eles estão nem aí, eles não reverteram a punição do jogador, eles falaram que a voz de vocês importa, que é um dos lemas da Blizzard, All Voices Matter, mas pelo visto isso não é verdade, porque ele continua banido. Bom, deixando um pouco de lado essa questão de banimento, de polêmica e etc, vamos falar um pouco sobre a questão dos jogos que foram anunciados. Antes da BlizzCon, acabou vazando várias coisas sobre vários jogos, e cara, era tudo verdade, porque eles já abriram a conferência da BlizzCon falando de Diablo 4, foi oficialmente revelado com um trailer cinemático que mostra a invocação da entidade Lilith, uma das grandes adversárias de Diablo 2, tá? Eles também falam que o jogo vai se passar muitos anos após os eventos de Diablo 3, com milhões sendo mortos pela guerra travada em Paraíso e Inferno. A empresa também revelou que as três primeiras classes do jogo vai ser Bárbaro, Feiticeira e Druida. E além desse trailer cinemático, cara, que foi muito bem feito por sinal, eles também mostraram a gameplay do jogo, que também tá muito interessante. Eles falaram que, como eu disse, vai voltar às origens sombrias e viscerais da série, mas eles prometem também entregar uma liberdade de exploração e fazer o seu próprio caminho. Então o jogo vai iniciar com essas três classes que eu falei, e também vai ter um sistema de customização bem grande, assim, tá ligado? De talentos, habilidades, equipamentos e etc. Foi revelado já de cara que Diablo 4 vai ser lançado pra PC, Xbox One e Playstation 4, tá? Não teve anúncio de mobile, né? Finalmente, porque ano passado foi uma brincadeira de 1º de abril, literalmente, porque o meme é real. E dessa vez eles mandaram bem, tá anunciado pra todas as plataformas. Depois disso a gente passa pra World of Warcraft, tá? Eles anunciaram que já tinha vazado também a expansão Shadowlands. Essa expansão foi anunciada num trailer cinemático muito foda, por sinal, muito bem feito, que é uma batalha de Sylvanas que enfrenta o Bolvar e ela destrói o elmo dele. E quando ela destrói o elmo, rompe o véu entre a vida e a morte. Então basicamente essa expansão vai ser o quê? Shadowlands vai ser um novo continente com terras sombrias, lugar de descanso de todas as almas mortais de Warcraft, boas e más. E aí a expansão vai trazer também novas mecânicas e sistemas de jogos, incluindo 4 facções de NPCs que poderão ser escolhidas por jogadores. Cada um com suas próprias ambições, motivações e poderes que estarão ao seu dispor. Eles também falaram que vai ter um novo sistema chamado Covenant, que eles não falaram muito sobre e que vão revelar mais tarde mais detalhes. Basicamente é isso. Então essa expansão vai chegar oficialmente em 2020 e já tá em pré-venda na loja da Blizzard, na Battle.net. E pelo que eu vi o preço tá a 120 reais, tá? A expansão. E pra finalizar a gente teve finalmente a confirmação de Overwatch 2. Eles finalizaram a abertura com o Overwatch. Começou com um trailer que se chama The Story So Far, que eles basicamente reciclaram todos os trailers que tinham. Eles pegaram, fizeram uma junção ali, ficou bem legal por sinal. E depois veio finalmente uma cinemática chamada Hora Zero. E cara, essa cinemática tá contando basicamente que a Tracer, a May e o Winston estão indo pra Paris. Defender Paris. E eles estão numa batalha contra um boss gigantesco. E o que acontece? Eles começam a perder a May e se ferram na batalha. E do nada chega o Genji e salva todo mundo e tal. E começam a chegar os heróis de Overwatch. E aí no fim, os heróis ali estão todos juntos e o Winston fala que a Overwatch voltou. Então, cara, a história do Overwatch se desenvolve muito lentamente. E parece que agora finalmente a gente vai ter aí uma evolução um pouco maior. E a gente também teve um trailer finalmente anunciando o Overwatch 2 e as diferenças que a gente vai ter no jogo. A primeira coisa é no visual. Os personagens tem um design um pouco diferente, a gente vê o Lúcio diferente e tal. E basicamente a gente vai ter o que? Missões de história. O Overwatch já vem colocando aí nos eventos de insurreição, de Overwatch arquivos, o nome exato. Missões co-op pra quatro pessoas. Então, esse novo jogo, Overwatch 2, será um jogo que terá missões cooperativas. A gente não sabe se vai ser poucas missões, a gente não sabe se vai ser um modo história completo com 10, 20 horas de duração. A gente precisa ter mais detalhes pra frente, mas pelo menos agora a gente vai ter alguma coisa que não seja só PVP. Além dessas missões cooperativas, a gente vê no trailer dois novos heróis, certo? A gente não sabe se vai ter mais no lançamento de Overwatch 2, mas pelo menos agora a gente sabe que vai ter pelo menos dois novos e também mapas novos, tá? E aí agora fica aquela questão, né? Que eles fizeram esses anúncios de Overwatch, mas ficou muito confuso na hora e a gente tá com mais perguntas do que respostas. Então, basicamente, quais são as dúvidas da galera? O Overwatch 2 vai ser uma expansão ou é um jogo separado? Pelo que parece, vai ser um jogo totalmente separado. Por quê? Porque eles anunciaram que tudo que você tem no Overwatch 1, no primeiro Overwatch, vai passar pro Overwatch 2. Então, todos os itens, skins, tals, tudo vai passar pro 2, você não perde nada. Eles também falaram que quem tem o primeiro Overwatch vai poder jogar os novos mapas e com os novos heróis. Então, você não precisa comprar o Overwatch 2 se você não quiser jogar o modo história. Se você quiser só jogar o multiplayer, continuar do mesmo jeito, você não precisa comprar o segundo Overwatch. E eles também falaram que vai ser junto, né? Tipo, você vai poder jogar com pessoas do Overwatch 2, mesmo que você tenha só um. Então, eles não vão dividir a comunidade. Só que agora fica aquela questão. Por que eles vão vender um jogo separado, sendo que eles vão deixar tudo junto e você vai poder jogar com os mapas, com os heróis, vai passar todos os itens? Não era só mais fácil ter feito uma atualização pro multiplayer do primeiro e ter lançado uma DLC de modo cooperativo? Porque, basicamente, eles vão vender o jogo só com o modo cooperativo. Porque o multiplayer é basicamente a mesma coisa. A galera do 1 já vai ter. Então, tá muito confuso isso ainda. Eles não deixaram informações concretas. Eles acham que fizeram um anúncio meio confuso pra tentar não gerar polêmica. Eu não sei, mas tá muito estranho. A gente vê que o modo cooperativo, apesar da galera pedir muito e ser uma das coisas que a galera mais quer, eu percebi que tem muita coisa reciclada, tá ligado? E eu tô falando bastante da parte de Overwatch porque, de todos os jogos da Blizzard, Overwatch é o jogo que a gente mais tem afinidade e é também o jogo que a central começou. Então, a gente tem bastante propriedade pra falar dele. Agora, resta esperar a Blizzard soltar novas informações pra gente poder entender mais aí sobre isso. Mas, daqui a pouco, a gente faz uns vídeos mais detalhados falando sobre o que a gente acha. Por enquanto, é só primeiras impressões e passar a informação pra vocês, beleza? Então, é isso, galera. Essas foram as informações da BlizzCon. Protestos estão rolando. A Blizzard não pediu desculpa, mas foi uma desculpa vazia. A gente sabe que eles estão nem aí pro jogador. Eles querem mais ficar do lado dos chineses. Então, assim, complicadíssimo. Não gostei da atitude deles. E sobre os jogos, como eu disse, os jogos parecem ser incríveis. Mano, ninguém vai reclamar dos jogos. O problema é que os jogos não vão apagar as merdas que a Blizzard fez esse ano. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo aqui e gostou, se inscreva. A gente tem dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, é só ativar o sininho e vir aí no canal todos os dias que a gente vai estar aqui. Beleza? Galera, eu tô indo nessa, então. Valeu, Rui. E aí E aí Obrigado.